Meu nome é Bruno, eu sou da Seleção Brasileira de Tênis de Meio do Paralímpico e cerca de uma semana eu disputei o torneio internacional dos Estados Unidos em San Diego na Califórnia. Obtive sucesso, conquistei a medalha de prata na final, perdi para um finlandês e conquistei a medalha de bronze em equipe que eu fiz junto com o britânico. Nós juntos conseguimos a medalha de bronze por equipes e desde então eu tenho me esforçado bastante nos meus treinos diários para conseguir resultados melhores ainda cada vez mais e estamos nos preparando para a seletiva que vai ter em janeiro para o Pan-Americano em julho, que vai ser em Santos para o Mundial na China no final do ano que vem.